Uma carta do tarot pra você! Antes que eu faça o sorteio, eu queria pedir pra você se inscrever no nosso canal, dar um joinha, comunicar aos seus amigos a nossa existência, compartilhando esse trabalho com eles. E eu vou sortear uma carta. Vou puxar, vou puxar essa aqui. E a carta sorteada é o enforcado. Tem muita gente que não gosta muito dessa carta, não. Eu, particularmente, acho ela muito boa. Porque é uma carta um pouco passiva. É uma carta de aceitação. Então, esse cavalheiro que está aqui, de cabeça pra baixo, numa forquilha, ele se entrega a esta posição. Ele não vai morrer. Ele apenas aceita aquilo que chega pra ele. E essa atitude não é bem passividade, mas de aceitação é o que é mais importante. Em vez de ficar reclamando, Oh, Deus, por que fizeste isso comigo? Oh, Deus, por que pra mim? Ai, como eu sou infeliz. Ai, como eu sou triste. Não. Ele aceita as coisas que estão acontecendo. E procura adaptar-se às condições existentes. Sabendo que nada vem de Deus, se não for para que o melhor aconteça. Muitas vezes, uma dor revela um problema que está acontecendo e precisa ser solucionado. Aliás, esse é o princípio da dor. É uma boa notícia. Às vezes, um acontecimento. Não quer dizer que seja uma coisa ruim, mas quer dizer que neste momento, para esse assunto que você está pensando, para esse conselho que você busca, procure primeiro aceitar que isso aconteceu. Realmente, isso está acontecendo. A partir daí, que soluções você pode dar? Não fique procurando culpados, não fique procurando pessoas para acusar. Encontre, busque a solução direta do problema, sabendo que o melhor está por acontecer. Boa carta. Nos vemos na próxima carta. Até lá, então. Tchau. 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 Tchau.